E essa questão da limpeza dos terrenos, né, esse trabalho de fiscalização vem justamente pra tentar coibir também os casos de dengue, de leishmaniose, de insetos, né, que a gente sabe que, apesar da maioria do foco da dengue estar dentro das residências, mas em alguns terrenos também tem locais que servem, né, como depósito para criadouro do mosquito transmissor da dengue e da leishmaniose. E por falar em leishmaniose, gente, uma força tarefa está acontecendo no bairro Vila Alegre, aqui de Três Lagoas, para tentar erradicar o mosquito transmissor da leishmaniose, que é conhecido como o mosquito palha. Na região foi diagnosticado um caso de leishmaniose em humano e também, gente, tem vários cães contaminados. A Kelly Martins, ela esteve lá no bairro e acompanhou o trabalho do setor de endemias. Vamos acompanhar a reportagem. O caso de leishmaniose visceral em humano foi registrado no bairro Vila Alegre e justamente por isso que o setor da saúde realiza um bloqueio químico em todo o bairro. Quem vai explicar melhor sobre esse assunto é a Georgia Medeiros, que está aqui ao meu lado, que é a coordenadora do setor de entomologia da Secretaria Municipal de Saúde. O que vocês estão encontrando nesta região? Há muitos animais infectados, outros moradores foram diagnosticados com sintoma. O que a senhora pode falar para nós sobre esse assunto? Bom, com relação às ações realizadas na região do bairro Vila Alegre, foram desencadeadas ações integradas entre o setor de entomologia, que instalou a armadilha CDC para o monitoramento do mosquito flebótomo, para ver a presença ou não do mosquito, e também a sua distribuição, a sua concentração, onde foi encontrado naquela localidade espécimes do vetor Lusomia Longipalps, que é o flebótomo, o transmissor da leishmaniose. Em contrapartida, o setor de zoonoses, centro de controle de zoonoses, fez a análise de 46 cães, onde 21 foram confirmados com a doença, e foi feita as orientações em relação aos cães. E a terceira ação é o setor de endemias, que vai entrar com a borrifação residual nas residências, tanto a confirmada como na região, em torno de nove quarteirões, e realizando o manejo ambiental. Foi encontrada a presença do mosquito flebótomo, por isso, cabe reforçar a prevenção em nossas residências, e em geral em toda a cidade, e também aos moradores do bairro Vila Alegre. Precisa evitar entulhos, matéria orgânica, restos de folha, de frutos, tudo que possa ser uma matéria orgânica para o mosquito flebótomo. E o número de animais também contaminados assusta? Sim, assusta. E é muito importante frisar que o cão, ele não é o transmissor direto da doença. Ele também é contaminado pelo mosquito flebótomo. Por isso que é importante eliminar o mosquito flebótomo de nossas residências, realizar a proteção em nossos cães, colocando coleiras à base de deltametrina, que são repelentes naturais, né? São repelentes naturais não, são repelentes porque possuem inseticida. Vocês detectaram também essa situação em algum outro bairro da cidade? Sim, o setor de entomologia está realizando uma ação em vários bairros, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses. Como que foi feito isso? O Centro de Controle de Zoonoses levantou, em 2020, as áreas onde teriam mais cães contaminados com leishmaniose. Então, foi feita uma escala, né? Foi feita uma seleção de bairros, onde o setor de entomologia está instalando as armadilhas. Então, nós já visitamos o bairro Alvorada, Vila Nova, de cabeça pode ser que eu não vou falar todos ainda, né? Vila Aro, Santa Rita, Santos Dumont, Flamboiã. E vamos estar para Anapungá e estaremos estendendo ainda. Nós temos uma relação de bairros com alto índice caninos, referente ao ano de 2020, que nós vamos trabalhar durante esse ano. Estamos encontrando o vetor em todos esses bairros trabalhados. Então, cabe reforçar, ressaltar que as medidas de eliminação da matéria orgânica são extremamente importantes para evitar a presença do mosquito flebótomo. Jorge, eu agradeço as informações bem esclarecedoras e eu volto com vocês aos estúdios. E aí